Ok pessoal, chegamos agora ao final da 9ª semana do projeto 90 dias. 9 semanas já estão, agora só faltam 3 e as coisas estão a ficar muito, muito interessantes. Aqui podem ver as pesagens da semana, esta semana tivemos tudo direitinho, 7 pesagens e eu já estive a fazer a média e a média deu 76 quilos, o que quer dizer que em média perdi aproximadamente 600 gramas, o que é uma grande perda de peso, mas ainda está mais ou menos em linha com aquilo que eu quero de perder à volta de meio quilo por semana. Agora faltam 3 semanas, será que eu vou acabar com 74 quilos e meio? Não sei, 75 será de certeza, nas próximas 3 semanas perco 1 quilo de certeza. Esta semana foi a primeira semana com 2.700 calorias e durante a próxima semana vamos manter as 2.700. Como vocês podem ver, eu tenho muita sorte ao nível de metabolismo no que toca à perda de peso, porque estou a perder e meio peso, já perdi 4 quilos e meio e ainda estou a comer 2.700 calorias por dia. Só para verem a sorte que eu tenho ao nível de metabolismo. Mas por outro lado, sempre que eu quero ganhar massa muscular e ganhar peso é muito mais difícil. Por isso é que eu faço bulks de 2 anos e faço de perda de peso de 12 semanas. Mas eu ainda não tenho a certeza se esta será de 12 semanas. E eu digo que não tenho a certeza porque eu estou a pensar levar este cut para outro nível. O que eu quero dizer com isto? O programa de 12 semanas, o projeto de 90 dias vai terminar, ok? E vou-vos mostrar o progresso, vou-vos mostrar o progresso de 90 dias e aquilo que vocês podem atingir em 90 dias. Mas é possível que eu continue com o cut durante mais 2 ou 3 semanas. Porquê? Porque eu estou a pensar chegar perto da forma de subir a um palco no culturismo na categoria man-física, obviamente. Estou a pensar chegar perto desse nível de definição. Não vou competir, ok? Continuo a não ter grande interesse em competir no culturismo. Muito menos sabendo que não há competições testadas. Se bem que para o ano vão haver competições testadas em Portugal pela primeira vez. Mas ainda não há. Mas não é algo que me interesse muito. No entanto, este pode ser o último cut na minha vida onde eu tenho uma maior disponibilidade para me dedicar a ele e para me dedicar à dieta e ao treino. Este é provavelmente o último cut que eu tenho nessas condições. E por isso eu tenho que aproveitar. Tenho que aproveitar para chegar a um nível que pede uma dedicação que vai para além daquilo que a pessoa média consegue fazer. Eu já estive muito definido. Já estive em grande forma. Já estive muitas vezes há duas ou três semanas de forma de palco. Mas nunca estive na forma de palco. E acho que é isso que eu vou tentar atingir desta vez. Desta vez acho que vou tentar levar as coisas um bocadinho além daquilo que é pedido. Só para ver como aqui é. Só pelo desafio. E também para ver os resultados. Mas depois daqui a três semanas vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Ok pessoal. Hoje quero falar de uma coisa que eu estou sempre a dizer que não tem muita importância. Mas que nos últimos tempos, por força do cut, ele tem dado mais alguma importância. Que é a nutrição pós-treino. Pré e pós-treino. Mas mais a pós-treino. Normalmente eu digo que não tem muita importância porque como vocês viram nos vários vídeos que eu já falei da pirâmide das prioridades da nutrição. O timing das refeições está quase no último lugar. Primeiro temos o balanço energético. As calorias. Que é o único obrigatório. Se quisermos perder peso. A única coisa obrigatória que temos de fazer é estar num déficit calórico. Depois temos os macronutrientes. Que é a divisão entre proteína, gordura e hidratos de carbono. Depois temos os micronutrientes. Que são as vitaminas e minerais. E só depois é que temos o timing das refeições. Que se divide entre o pré, pós-treino, antes de dormir e todas essas coisas. E o número de refeições que se faz por dia. Normalmente eu costumo dizer sempre. Se fazes três ou quatro refeições completas por dia. Não tens de se preocupar muito com o timing das refeições à volta do treino. Ou antes de ir dormir, sei lá o que for. Porque em princípio, com três ou quatro refeições. Tu vais estar sempre a fazer a digestão da última refeição. Se foi uma refeição completa, vai estar bem. E de facto a ciência mostra-nos que não parece haver uma grande diferença. Quando prestamos muita atenção ao pré, pós-treino e isso tudo. Se os outros degrados da pirâmide estiverem todos bem. No entanto, quando é que isto é importante? Quando é que é mais importante? Em primeiro lugar, é mais importante para atletas de alta competição. Que vão ter que ter várias competições seguidas. Vários treinos seguidos. E que têm um gás um bocadinho maior. O que não é o caso da maioria das pessoas. Depois, pode ser mais importante para todos aqueles que praticam desporto. Que utiliza sempre os mesmos músculos todos os dias. Por exemplo, futebol. Se tu hoje estás a fazer futebol. Amanhã vais fazer futebol. Depois amanhã vais fazer futebol. Se calhar aí a nutrição pré e pós-treino é mais importante. Que é para tentar repor as reservas de glicogênio e recuperar o mais rápido possível. Agora, no ginásio eu faço peito hoje e vou fazer peito daqui a 5 ou 6 dias. Portanto, vou ter todo o tempo do mundo para recuperar e para voltar a encher as reservas de glicogênio no peito. Depois, também é importante para toda a gente que faz treinos bi-diários. Se vocês fizerem 2 treinos por dia. Mesmo que um seja cardiovascular e outro treino de musculação, por exemplo. É importante para tentarem recuperar mais uma vez o máximo de energia possível. Que não é o meu caso. Por isso, eu nunca me preocupo muito com o pré, pós-treino e isso tudo. E nós sabemos que a janela anabólica, aquela ideia de consumir uma refeição ou proteína logo 30 minutos após o treino. Não existe. Ela existe, mas dura quase 24 horas. Ou então, se quiserem ser um bocadinho mais prático, 1, 2, 3 horas. Tipo, não vai fazer grande diferença nos vossos resultados. No entanto, quando estamos a chegar a um nível de cut mais profundo, bocadinho. Em que já têm menos reservas, mesmo reservas de gordura. Se calhar, aí começa a ser um bocadinho mais importante tentarem comer logo na hora a seguir ao treino. Tentarem ter ali uma boa dose de proteína. E se calhar, também já não convém irem treinar depois de estarem 4 ou 5 horas sem comer. Porque se calhar não vão ter tanta energia para o fazer. Enquanto durante o bulking, vocês estão sempre cheios de energia. Porque estão literalmente a comer a mais do que aquilo que precisam. Então, não faz grande diferença se vão treinar sem comer há 3 ou 4 horas. Porque, em princípio, vai estar tudo bem. No cut já não é bem assim. Pode prejudicar ali um bocadinho a performance. Mas também vai depender muito das pessoas. Há pessoas que fazem jejum intermitente. E depois vão treinar em jejum. E dão-se bem com a performance. Por isso, também vai depender muito do indivíduo aqui. E foi esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não houve vlog essa semana. Porque eu não consegui gravar o vlog. No entanto, na próxima semana cá estaremos. Quero só tirar um momento para agradecer a toda a gente que já comprou o livro Saúde e Fitness Vegan. O livro desgotou praticamente online em quase todo lado. Desgotou na WUC. Fizeram reposição de estoque e desgotou outra vez. Desgotou na FNAC. Fizeram reposição de estoque e desgotou outra vez. E na Bertrand também já desgotou online. Então, se vocês quiserem comprar agora online, podem comprar no site da editora Prime Books. E eles fazem envio para todo o mundo. Com portos bem acessíveis. Grátis para Portugal. Os portos grátis para Portugal. Incluindo as ilhas. Porque ninguém faz isso. Incluindo as ilhas. E o bom disso tudo é que se comprarem o meu livro na Prime Books, podem fazer scroll para baixo. E vão ver que ao comprarem o meu, têm 20% de desconto no livro do Dark Sheet. O Bem Comer, Melhor Jogar. Que é um livro que eu recomendo imenso. E que me inspirou muito para escrever o meu livro. Por isso, aproveitem e comprem os dois. Ficam apenas por 26€. Mesmo que já tenham comprado uma cópia do meu, se quiserem comprar outra para oferecer, podem comprar no site da editora. E ficam depois com o livro do Dark Sheet para vocês. Só vantagens. Muito obrigado a todos. Surpreendeu toda a gente. Até a própria editora. Ainda podem comprar em todas as lojas físicas. Ainda há muitos nas FNACs e nas Bertrands. Online é que executou. Força do vosso apoio aqui. Muito obrigado a todos. Juro que estava cheio de medo se o Libri ia vender ou não. Acho que é normal. Mas eu estava cheio de medo se o Libri ia vender ou não. E já estamos a falar de uma segunda edição. O que é ótimo porque eu tenho que corrigir lá 5 ou 6 erros. Tipo gramaticais basicamente. Mas... Por que é que eu fui lançar isto assim? Depois de tantas revisões, ainda saiu com aqueles erros. Acontece. Pronto. Vamos corrigir isto na segunda edição. Muito obrigado a todos. E eu vejo-vos na próxima. E eu vejo-vos na próxima.